Oiê, bem-vindo ao canal Quiz da Liz. O jogo de hoje será o que você prefere, rosa vs roxo. Mas antes deixe o like. E inscreva-se no canal. E também lembrando que agora está saindo vários desafios nos shorts. Então bora começar. Número 1. O que você prefere, rosa ou roxo? Número 2. O que você prefere, rosa ou roxo? Número 3. O que você prefere, rosa ou roxo? Número 4. O que você prefere, rosa ou roxo? Número 5. O que você prefere, rosa ou roxo? O que você prefere, rosa ou roxo? Número 7. O que você prefere, rosa ou roxo? O que você prefere, rosa ou roxo? Número 9. O que você prefere, rosa ou roxo? O que você prefere, rosa ou roxo? O que você prefere, rosa ou roxo? Número 11. O que você prefere, rosa ou roxo? O que você prefere, rosa ou roxo? Número 12. O que você prefere, rosa ou roxo? O que você prefere, rosa ou roxo? Número 14. O que você prefere, rosa ou roxo? Número 15. O que você prefere, rosa ou roxo? O que você prefere, rosa ou roxo? Número 17. O que você prefere, rosa ou roxo? O que você prefere, rosa ou roxo? O que você prefere, rosa ou roxo? Número 19. O que você prefere, rosa ou roxo? O que você prefere, rosa ou roxo? O que você prefere, rosa ou roxo? Número 21. O que você prefere, rosa ou roxo? Número 22. Número 23. O que você prefere, rosa ou roxo? O que você prefere, rosa ou roxo? Número 24. O que você prefere, rosa ou roxo? Número 25. O que você prefere, rosa ou roxo? Número 26. O que você prefere, rosa ou roxo? Número 27. O que você prefere, rosa ou roxo? Número 28. O que você prefere, rosa ou roxo? Número 29. O que você prefere, rosa ou roxo? Número 30. O que você prefere, rosa ou roxo? Número 31. Número 31. O que você prefere, rosa ou roxo? Número 32. O que você prefere, rosa ou roxo? Número 33. O que você prefere, rosa ou roxo? Número 34. Número 34. O que você prefere, rosa ou roxo? Número 35. O que você prefere, rosa ou roxo? Número 36. O que você prefere, rosa ou roxo? Número 37. O que você prefere, rosa ou roxo? Número 38. O que você prefere, rosa ou roxo? Número 39. Número 39. O que você prefere, rosa ou roxo? Número 40. O que você prefere, rosa ou roxo? Número 41. Número 41. O que você prefere, rosa ou roxo? Número 42. Número 42. O que você prefere, rosa ou roxo? Número 43. O que você prefere, rosa ou roxo? Número 45. O que você prefere, rosa ou roxo? Número 45. O que você prefere, rosa ou roxo? Número 45. O que você prefere, rosa ou roxo? Número 46. O que você prefere, rosa ou roxo? Número 47. Número 48. O que você prefere? Rosa ou roxo? Número 49. O que você prefere? Rosa ou roxo? Número 50. O que você prefere? Rosa ou roxo? Muito obrigada por assistir. Vai dar uma olhada nos outros vídeos que estão incríveis. Tchau, tchau. Tchau.